Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona um medidor de velocidade. Vamos lá, pessoal! Existem várias formas de medir a velocidade de um veículo em uma via. O radar é uma delas, mas não é a única maneira. A gente costuma chamar tudo de radar, pardal, outros nomes menos amigáveis. Mas o radar mesmo é aquele dispositivo móvel que emite uma onda eletromagnética e capta sua reflexão, calculando a velocidade. Hoje eu vou falar de outro tipo de medidor de velocidade, os radares fixos. Os radares fixos utilizam sensores instalados no asfalto, chamados laços indutivos. Você já deve ter visto umas linhas no chão perto desses radares. Geralmente um radar fixo tem dois ou três laços indutivos, usados para calcular e ainda conferir o cálculo da velocidade do veículo. Quando um veículo, que é basicamente um corpo metálico, passa por cada laço indutivo, ele provoca uma perturbação no campo magnético gerado por cada um dos sensores. Essa perturbação é processada por um software, que consegue detectar o tempo que o veículo gastou de um laço até o outro. Como a distância nos sensores no chão é fixa, é fácil calcular a velocidade do veículo utilizando a fórmula velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Aí, se a velocidade for acima da permitida para aquele tipo de veículo, é dado o comando para capturar a imagem do infrator. Existem sensores tão sensíveis que podem detectar até mesmo bicicletas. E dependendo do formato, eles podem ser mais específicos e detectar o tipo de veículo, diferenciando entre caminhões, carros e motos, por exemplo. Esse tipo de diferenciação é que torna possível um detector multar carros a partir de 80 km por hora e veículos pesados a partir de 60 km por hora. Ou mesmo detectar que um carro está invadindo a faixa de ônibus. Eu vou mostrar aqui agora um detector de velocidade que segue um princípio bem parecido com esse. A diferença é que ao invés de utilizar um laço indutivo, o nosso projeto utiliza uma foto célula e identifica a variação da luminosidade provocado pela passagem do veículo. Cobrimos a foto célula e deixamos apenas dois orifícios para a passagem da luz. Quando o nosso carrinho passa sobre cada orifício, ele bloqueia a luz por um instante e provoca uma variação na tensão de saída da foto célula. Aí é que entra o mais interessante. Temos aqui um osciloscópio digital de 100 MHz da KeySight, modelo DSOX1102G. Este osciloscópio é bem interessante para quem trabalha com eletrônico. E ele está conectado aqui diretamente à tensão de saída da foto célula, que é um sinal analógico, que varia de forma contínua no tempo. Para facilitar, deixamos a função multímetro digital ligada no osciloscópio, mostrando a tensão em tempo real, como se fosse um multímetro mesmo. É mais uma função que esse osciloscópio tem. Precisamos fazer o Arduino entender este sinal para calcular a velocidade do carrinho. Os processadores somente entendem sinais digitais e, portanto, a gente precisa de um conversor analógico digital, ou ADC, para digitalizar a variação de tensão provocada pelo carrinho. Eu tenho aqui uma placa Arduino Uno, ligada a alguns shields enviados pela Circuitar. Shields são circuitos de expansão para um projeto. A vantagem é que um shield já vem pronto para ser usado e você não precisa se preocupar com detalhes de conexão, projeto e solda de componentes eletrônicos. Um dos shields que a Circuitar mandou foi o do conversor analógico digital. Na descrição deste vídeo, você tem um link com detalhes deste conversor, que é a parte principal deste projeto. Com ele, eu consigo converter as variações de tensão para valores digitais e calcular o tempo que o carrinho gasta entre os dois orifícios. Cada vez que um carrinho passa por um orifício, o software no Arduino detecta o ponto de menor tensão na curva. Eu conectei o canal 2 do osciloscópio a um pino digital do Arduino e eu dou um pulso nessa saída digital cada vez que o Arduino detecta um vale na curva de tensão. Aí, o software calcula também o tempo entre dois vales consecutivos. O osciloscópio facilita muito o processo, inclusive medindo automaticamente o tempo entre os pulsos, que é o mesmo medido pelo Arduino. No shield display ligado ao Arduino, é possível ver também a velocidade que foi calculada para o carrinho. E como foi feito o cálculo da velocidade? Da mesma forma que os detectores de velocidade fazem no trânsito real. A distância entre dois orifícios na fotossela é fixa. O software apenas divide essa distância pelo tempo medido e ele tem a velocidade do carrinho. Pronto, fizemos um medidor de velocidade usando o Arduino e alguns shields sem ter que soldar um único componente. Todo o trabalho necessário foi feito apenas no software embarcado. Ah, e eu coloquei na descrição o link para você poder baixar o software utilizado aqui e também toda a lista de materiais necessários. E como eu estudei bastante para fazer esse vídeo, eu também disponibilizo na descrição o link da principal fonte que utilizei, que foi a dissertação de mestrado do Regis Eide Hashimoto. Muito obrigado, Regis. Bem, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, comente aqui embaixo e também se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.